E aí pessoal, e aí nação, Alviverde. Então galera, é o seguinte, tava vendo uma notícia aqui ó, a PM veta treinamentos abertos e diz que Corinthians não formalizou o pedido, quer dizer que eles falaram que abriu o treino no sábado né, o Palmeiras fez isso um pouquinho depois, uma hora depois, só que ele formalizou, ele formalizou o pedido, quer ver? O Palmeiras, o Palmeiras já protocolou o pedido e o Corinthians não, ficamos sabendo da realização do treinamento aberto pela imprensa, que é do Corinthians, diz o Major Alexandre Vilarizo, do 2º Batalhão de Choque, segundo ele a PM, vai passar a situação para o Ministério Público, que irá chamar os clubes para conversar, que isso foi dito ontem né, e tentar um acordo, a polícia sugere um dos treinamentos seja fechado e mude a data, quer dizer que no caso, no caso, é, o Corinthians já fez o treinamento quando foi no mando dele, no mando de campo deles né, agora o Palmeiras é, o mando de campo é do Palmeiras, entendeu, então, e outra, e ele protocolou o pedido também, você entendeu? Haja bom senso né, que haja bom senso e que o do Palmeiras seja no sábado, entendeu, um vai ser na sexta e outro no sábado, que o do Corinthians seja na sexta e o do Palmeiras no sábado, já que o Palmeiras protocolou o pedido, então, tá dentro da lei, que haja bom senso da justiça e que coloque o do Corinthians na sexta e o do Palmeiras no sábado, entendeu? Então, essa é a notícia né, a real, a realidade é essa, que haja justiça e que seja cumprido, que o Palmeiras protocolou o pedido e o Corinthians não, então que o Palmeiras, e tem mais essa também que eu falei, que o Palmeiras, o mando é do Palmeiras, então o mando é do Palmeiras, então que a prioridade é do Palmeiras, do treino aberto pra torcida, então, então é isso aí galera, valeu, um abraço, não se esqueça de se inscrever, do like de vocês, tamo junto, é nóis, é hoje, é Libertadores, Obsessão, e é isso aí, não se inscrever, do like, um abraço, até mais, até o próximo vídeo, dali porco, dali porco.